Salve, salve, família que nobre! Hoje estou começando mais um dia e, mano, no dia de hoje a gente vai fazer uma arte, mano, vai fazer loucura hoje, mano. Como vocês viram no título, hoje eu irei treinar grau em volta da piscina, mano. E hoje eu vou treinar bastante até eu conseguir, tá ligado? E, mano, hoje tá um dia fresquinho e seguinte, mano, tem vários fatores pra mim tomar cuidado com esse vídeo. Por quê? Primeiro que eu vou tá dando grau, já é perigoso. E, mano, segundo, a piscina é muito estreita, mano. Se eu bater no muro, eu caio na piscina. Se eu cair na piscina, eu me moro inteiro, tá ligado? Então, eu vou tirar hoje tudo do bolso e, mano, vou começar os treinamentos pra mim poder dar um grau certinho, mano. E é complicado dar grau na piscina, por quê? Tem que fazer as curvas, mano. E quem consegue fazer curva é quem consegue dar zerinho. E eu não sei dar zerinho, mano. Eu sou horrível no zerinho, tá ligado? Eu já fiz uma vez só, mas já caí, já me machuquei, já ralei. Então, hoje eu vou tentar dar um grau em volta da piscina, mano. Eu vou treinar bastante. Calma aí, calma aí que eu vou pegar uma bicicleta e treinar. Mano, olha o sol que tá hoje, velho. Tá um sol gostoso. A piscina tá geladinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até tirar o celular do bolso. Vou deixar aqui, ó, pra não ter perigo de eu derrubar. E, mano, aqui tá a bike do Renan. Eu vou testar com a bike do Renan, tá ligado? E tem um perigo. Se eu estiver aqui, mano, no grau, e bater aqui, mano, é muito perigoso não machucar meu pé e até quebrar, velho. Então, eu vou fazer o máximo pra não cair, não cair dentro da água. Mas se é cair também, mano, não acontece, né, velho? Acontece cair na água. Mas eu vou tentar fazer um grau em volta da piscina inteirinha, mano. Eu acho que eu vou conseguir. Se não conseguir, mano, eu tento de novo, de novo, de novo, até aí. E, mano, nesse vídeo não tem como eu colocar a GoPro na cabeça, tá ligado? Porque se não, se eu cair na água, vai acabar adorificando a GoPro e eu perdo uma câmera. A GoPro é uma câmera um pouquinho até cara, mano. Então, partiu dominar a bike do Renan. Primeiro eu vou fazer uns testezinhos. Depois eu vou tentar continuar fazendo o grau em volta, mano. Vamos ver se eu consigo pelo menos um grauzinho em volta da piscina. Então, agora partiu os treinos. E eu vou conseguir mandar esse grau em volta da piscina, mano. Vocês vão ver. Partiu! Ai, cara, mano. Quase, mano. Tô, ó. Eu tenho que treinar pra me conseguir, velho. Caramba. O que é assim, mano? Se eu bater de um lado é mulo, ralo meu braço. Se eu cair de um lado é piscina, velho. Ai, cara. Quase. Gosto que eu caio. Uou! Aí, ó. É muito perto. Muito perto. Ai, né? É difícil, velho. Rapaziada. É tipo, muito curto o espaço, ligado? Então, eu vou ter que treinar muito pra conseguir dar o grau completo. Eu tô treinando pra mim fazer essa curvinha. Se eu conseguir fazer a curvinha, depois disso aí é muito fácil. Então, eu vou tentar, mano. Vou tentar. Ah, quase, mano. Quase. Quase. Quase que eu vou pra água, mano. Quase. Fiquei até com medo agora. Ah, mas eu tô tentando fazer o invertido, galera. Nada do nada. Nossa, velho. É muito difícil, mano. Foi. Opa. Vai ter o seguinte, mano. Agora eu vou tentar virar de qualquer jeito, velho. Vou tentar. Eu tô com medo, velho. Quase que eu caí, velho. Tô quase que eu caí, velho. Ai, caralho. Olha, só nessa moldinha, velho. É só naquela voltinha. Mano. Nessa voltinha aqui, como é muito estreita, mano, eu acabei me perdendo. Aí eu tento puxar muito pra um lado e muito pro outro. Tô quase conseguindo. Não, 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 não. Perdi o chinelo. Caramba. Nossa, velho. Caí com a descuidão d'água, velho. Nossa, mano. É, mano, acontece. Era de se esperar que eu poderia cair. Mano, ainda bem que eu tirei o celular no bolso, velho. Se eu tivesse caído do celular no bolso, ia ficar muito triste. Nossa, velho. Mas agora é mais um ano pra mim, mano. Que agora eu já perdi até o medo, velho. Eu caí. Agora eu vou puxar isso aqui, filho. Adoidado. Eu vou esperar secar, porque a roupa deixa muito pesado, velho. Se eu ficar assim, aí eu vou perder o equilíbrio. Mas daqui a pouco eu volto e tento mais uma vez. Rapaziada. Seguinte, mano. Eu acabei caindo, vocês viram. Mas eu já dei uma treinadinha. E tem um problema agora no freio, mano. Que ele não para. Esse é o problema. Mas eu vou tentar dar mais um grau. Se eu cair pra trás, mano. Acontece. Mas vamos tentar. Mano, é muito difícil fazer essa curvinha, velho. É muito difícil. Ó, mano. Ela virou muito pra trás. Ela é mais feia, velho. Ó, eu tô freando, ó. Você caiu com ela igual a água? Caiu na água, mano. Eu consegui fazer aqui, eu desequilibrei e caí. É que aqui, amigo, é muito estreito. Estreito faz demais. Aí não tem... Ou você puxa muito pra um lado, você puxa muito pro outro, tá ligado? Entendeu. Vou tentar mais dar um grau. Depois disso, mano. Que é muito difícil, velho. Muito difícil. Você tá fraco no grau, hein, Gui. Você consegue? Você tá... Ah, eu consigo, mas hoje não. Porque... Ah, machucou. O joelhinho tá machucado. Vou te dar um dado com a gente, tá bom? Você vai tentar mais ou mais vezes? Sabe o que tá faltando? O quê? Nossa, eu fazia isso, hein, mano? Eu fazia... Nossa, eu fiz muito isso. Vamos ver se isso não vai sair. Eu fazia com latinha. Latinha é outro livro, né, parça? Ó. Ah. Ah, caralho. Peraí que eu vou conseguir. Calma aí. Aí, ó. Ó, vidrão. Ih, saiu. Achei que você ia bater lá na parede, lá. Rapaziada, mano. Já arrebentei a mão, já tá tudo vermelha. Não dá, mano. É impossível dar um grau nessa piscina, mano. Se alguém consegue dar um grau na piscina, mano, comenta lá no Instagram. Porque, véi, chega aqui, eu caio. Porque é muito estreito, mano. Estreito demais, tá ligado? Então eu vou ver o que eu faço. Eu dou mais um treino. Se eu chamo alguém. Porque os únicos que eu sei que consegue, mano, é o Roma e o Boquinha. Que domina mais na espécie. Eu só sei dar um grauzinho mais de boa, tá ligado? O Miguel falou que também consegue. Mas como a perna dele tá machucada, não vai dar tempo. Hoje não vai dar, mas... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar um banho e vou dar mais uns graus na rua, mano. Pra mim, pra ficar mais um pouco, tá ligado? Mano, eu vou tentar dar mais um grauzinho, um testezinho aqui. Pra ver se num reto eu consigo, tá ligado? Porque lá, como é muito estreito, é bem mais complicado. Mas eu vou tentar dar um grau. Ó, vamos ver. Se eu consigo levar bastante. Mano, o freio tá muito ruim, velho. O freio tá muito ruim. Ainda mais a mão encheu de bolha, velho. Não consigo fazer nada, velho. Ó a mão. É assim, mano. Molhou o freio, fi. É um, dois dias com freio horrível. Ó. Ele não para na hora. Que é o jeito certo dele ficar, tá ligado? Mas eu vou tentar. Pera aí. Agora eu vou tentar dar mais um grau e tentar chegar até lá no quebra-mola, mano. Ou tentar passar o quebra-mola. Foi. Ah, mano. Que difícil, velho. Muito que machucou toda a minha mão. É, mano. Já foi, já. Rapaziada, mano. Eu machuquei muito minha mão já. Não vai dar pra continuar, não, velho. Eu machuquei muito mesmo. E quando você começa a fazer, enche de bolha a mão, mano. Se a luva é um pouquinho ruim. Aí machuca a mão, ó. Como que tá. Tudo machucadinha. Então eu vou voltar pra casa. E lá eu troco mais uma ideia com vocês. Que, nossa senhora, não dá, velho. Dói demais. Último grau. Esse é o último. Foi. É, galera. Em casa não é conversa. É, família. Vida de grau não é fácil, ó. Bolha, bolha, bolha. Outra mão também tá bem pouquinho, mas outra tá mais. Vida de grauzeiro não é fácil, mano. Não é fácil mesmo. Você viu, mano. Cai na piscina. Tentei. Eu tentei, mano. Eu vou praticar mais pra mim conseguir. Mano, mas minha mão tá doendo demais, velho. Era um ponto que eu tava andando normal. Vocês têm noção? Eu voltei pra casa, mano. Sem as mãos. Tinha que pedalar sozinho porque tava doendo demais. Então, eu tentei, mano. Comenta aqui se vocês já conseguiram dar um grau na piscina. Se vocês já caíram, se machucaram. Porque, mano, eu ali fiquei com medo de me machucar, tá ligado? Bater o pé na piscina, sei lá. Mas, infelizmente, não. Graças a Deus, não. Então, cara. Se você quer mais vídeos desse, deixa o seu like. Compartilha o vídeo. Tira uma print que você compartilha o vídeo e deixa o seu like. E manda pra dois amigos. Me manda lá no meu Instagram que eu vou curtir todas as suas fotinhas, fechou? Então, rapaziada. E também, mano, não esquece que o nosso canal estamos divulgando canais e marcas de empresas, qualquer coisa. E tem um Media Kit. Vai ter esse Media que tá aparecendo pra vocês, fechou? Então, galerinha, valeu. Até a próxima. Beijo no coração e... Tchau!